O Francisco, louvor ao Deus Santo, Forte e grande, altíssimo Senhor, Vem de todos, rei onipotente, Verdade suprema, delícia de amor, São Francisco, nosso padroeiro, Fez-se pobre amigo do Senhor, Pedra preta, humilde, altaneira, Na missão seguindo o bom pastor, Recebeste de Cristo a tarefa, A igreja se reconstrutou, Somos hoje todos responsáveis, Missionários do reino de amor, São Francisco, nosso padroeiro, Fez-se pobre amigo do Senhor, Pedra preta, humilde, altaneira, Na missão seguindo o bom pastor, E na terra pregaste a igualdade, Deus é origem, o destino final, Defendeste o que foi criado, O homem, as plantas e os animais, São Francisco, nosso padroeiro, Fez-se pobre amigo do Senhor, Pedra preta, humilde, altaneira, Na missão seguindo o bom pastor, São Francisco, nosso padroeiro, Fez-se pobre amigo do Senhor, Pedra preta, humilde, altaneira, Na missão seguindo o bom pastor,